Eu não sei quem inventou essa coisa de arrumar o quarto todo dia. Pra que eu vou arrumar o quarto sendo que eu vou dormir e vou acordar com ele todo bagunçado? Fala sério! Pior também quando eu vou tomar banho. Tomar banho é muito chato. Eu tenho que se ensabuar, lavar a cabeça. Isso é muito chato. Pior quando a minha mãe obriga a comer purê de rame. É muito ruim. Será que alguém come isso? Pior de todos quando a minha mãe obriga a eu levar louça. Ninguém merece isso. E na sua casa é assim também? Nossa! Achei que só a minha mãe fosse doida.